Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Terceiro vídeo da Maratoxinha de The Crown. Sim! Quinta temporada. Olha isso. Estamos aqui um pouco depois da metade desse trelelê todo, dessa confusão, que só vira mais confusão ainda. E como vocês podem observar, os rostinhos já estão um pouco mais... Vai murchando. Vai murchando. Porque Maratoxinha é assim, a gente vai falecendo aos poucos. A gente vai defiando. São duas da manhã e a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês pleníssimos. Eu e minha coroa, que não cai de jeito nenhum. A gente está mais de dez horas trabalhando direto. Mais de dez horas trabalhando nisso aqui. E eu espero que vocês estejam gostando. Eu também. De partir essa Maratoxinha junto com a gente. Mas o que é isso? Para quem caiu de paraquedas, o que é Maratoxinha? É o nosso projeto pessoal e maravilhoso do canal de dar uma novelizada nos conteúdos que saem de uma vez só nos streamings. Então, para estender a sua experiência e a nossa também, a gente assiste às vezes um episódio e grava um vídeo, às vezes dois episódios e grava um vídeo, como está sendo o caso dessa Maratoxinha aqui de The Crown, quinta temporada, porque os episódios são muito longos. Exatamente. Então, a gente decidiu fazer essa encurtada para vocês não ficarem desesperados, falecidos, depois de quatro episódios. Mas é engraçado que é longo numa comparação só de tempo mesmo. Porque a gente assistindo... Eu imagino a galera que está só assistindo, cara. Está uma delícia. É fluido, né? É. Deve ser difícil parar para assistir um episódio por dia. Isso vai ser muito complicado. Não, porque é uma história que vai fluindo muito tranquilamente. É a vida dos outros, né, gente? É a gente acompanhando a vida dos outros. Imagina, são oito horas de vida alheia. Exatamente. Imagina, quem não vai dar play no negócio desse? É tipo um bebê da família real. E quem está acompanhando só a Maratoxinha tem que saber que essa Maratoxinha só acontece por causa... Da taberna. Vamos lá, quem se quer. Grupo de apoiadores do nosso trabalho. Pessoas que acreditam no nosso trabalho e que viabilizam esse tipo de cobertura aqui feita do nosso coração para o seu coração. E... Esses momentinhos aqui que a gente consegue separar um tempo para poder dedicar para a produção de um conteúdo exclusivo de uma série que nós amamos e que a gente sabe que vocês amam também. Lembrando que esse mês ainda tem Maratoxinha de 1899, que é a nova série dos criadores de Dark na Netflix, dia 17 de novembro. Boa! E que em dezembro teremos cobertura da última temporada de His Dark Materials com lives semanais e Maratoxinha de The Witcher Blood Origin. Além de tudo isso, começa agora em novembro a Maratoxinha Natalina também. Então muito em breve começam a rolar videozinhos aqui dos conteúdos de Natal que já estão saindo nos streams. Nossa, já tem um monte, né? Impressionante. Exatamente. Se você quiser apoiar o nosso trabalho e fazer parte desse projeto maravilhoso que a gente ama muito e que a gente agradece muito por vocês estarem aqui assistindo e enaltecendo também, é só clicar no link que está sempre passando aqui na tela e no link da descrição. Lá no Catarse tem todas as explicações. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente por e-mail ou por rede social ou aqui mesmo nos comentários que a gente responde. Tchau, Tupanamendos. Tchau, Tupanamendos. Episódios 5 e 6. Episódios tensos, né? O episódio 5 responde uma pergunta que eu fiz no vídeo anterior. Será que a série vai passar um pano para o Charles ou não? E aí a gente viu que sim, né? Então, então, eu ainda estou em dúvida. Você ainda está em dúvida? Porque tudo depende de como a série vai se posicionar depois de um certo acontecimento que não tem desculpa. Então, tem desculpa. E a desculpa foi montada neste quinto episódio. Então, essa é a dúvida que eu estou. Se a desculpa foi montada de fato nesse quinto? Foi. Porque qual é a desculpa do pseudo-acidente de Diana? O Charles e a Diana se decidiram separar. Isso. Só para quem não entendeu. Assim, falou assim, ué, eles se separaram, mas foi um problema, traição, mas eles não tinham se separado. Então, sim, eles se separaram como marido e mulher. Aham. Mas eles comunicaram através do comunicado real lá que eles manteriam suas atividades e sua responsabilidade como príncipe e princesa de Gales. Isso. Eles estavam ali ainda fazendo parte da família real britânica e, obviamente, atendendo e respeitando a igreja anglicana. Isso. A qual, dona rainha Elizabeth é o quê? Líder máxima. Ou seja, eles se separaram só no legislativo, mas não na fé. Não na fé. Então, assim, eles não estão mais como maridinho e mulher, já fizeram seus filhos, já está tudo certo. Agora, eles seguiriam vidas separadas para não ficar fingindo publicamente que eles se amam. É literalmente só isso, assim. Isso demanda alguns deveres e discreções. Isso. Entendeu? Você tem que ser discreto quando você está nesse trelelê porque você não pode expor a outra pessoa porque senão vira uma verdadeira zona. O que Charles e Diana não contavam é que um jornal três anos antes tinha comprado uma fita cassete com gravações de um sexfone. Como é que era o nome disso? É isso mesmo, sex tape, né? Nossa, gente. O cara foi gravado fazendo um... Com a camisa. Nossa. Qual é o grande plot, assim, que eu acho? Qual é a construção argumentativa que estou enxergando aqui já? A partir do momento que eles se separaram e a opinião pública falou, ah, ok, se eles vão continuar sendo príncipe e princesa está tudo ótimo, não tem que me lembrar disso, não. O Charles se provou um verdadeiro depravado. Isso. Entendeu? Fazendo sexo virtual com Camilinha, mandando Mac aqui do pezinho verbal pelo telefone. É que não tinha WhatsApp ainda. E não tinha WhatsApp, entendeu? Se não, era o áudio de WhatsApp que ia mandar. Ele descreveu, mas descreveu num ponto que chegou no absorvente. Isso. Achei um pouco exagerado. Aí, eles fizeram lá o sexo de fone deles. Não, sabe o que? Eu gostaria de ser um absorvente jogado na privada e ficar lá girando, girando, sem parar. Até ir embora. E aí, você voltaria como a caixa dos absorventes para ter o círculo dos absorventes. Parem, apenas parem que não faz nem sentido mais esse negócio. Muito bizarro. Mas a cara do primeiro-ministro Vampirinho, só. Joga essa, hein. Sai correto. Vampirinho, primeiro-ministro, a cara que ele faz me representa. Ele fez por... Qual a necessidade, gente? Qual a necessidade? Então, mas você não acha que o... a justificativa da irmã dele, da... Quando falou, ó, primeiro eu botei o dedo na garganta e senti um nojo de tudo aquilo. Depois, com o que sobrou e eu consegui pensar, fora o nojo, pareciam, de fato, um relacionamento de adolescentes que ainda estavam apaixonados mesmo depois de tantos anos. Sim. Porque, cara, tem um quê de adolescência ali, tadinha, né? Não, é muito adolescente aquilo ali. Os dois foram privados, mas eu não quero defender esses dois, não. Não, mas não é para defender, mas é tipo o argumento dela. Sim, sim, mas é porque eu posso cair nessa armadilha. O que eu quero é apontar o dedo na cara mesmo. Eles dois estavam lá fazendo o saxofone lá deles. Sim. Enquanto o Charles blá, blá, blá zeava o discurso dele. Sim. E Diana estava em casa sendo exposta que aquilo ali três anos antes significa três anos antes do anúncio público. Isso. Então, assim, se eles respeitaram a igreja anglicana com esse tal anúncio público... Cai por terra. de que eles manteriam o casamento ali só diplomaticamente, né, para poder manter o religioso e não ferrar com a pé dos sete lá da Inglaterra, em paralelo, ele já estava traindo a esposa. Sim. Porque, por si só, já é o trelelê de renegar a fé. Entendeu? Tu já está fazendo um negócio que está errado. Mas ele deu uma volta... O negócio dos pecadinhos. É. Qual é o argumento que valida o acidente de Diana? Até hoje, tem todo esse questionamento de foi a família real que mandou matar? Não foi? Como que pode acontecer? Essa parada que aconteceu colocou uma crise no relacionamento de Charles e Elizabeth. Sim. Crise política. Porque ele quer revolucionar a monarquia britânica. Sim. E Dona Elizabeth é conservadora extrema. Então, eles têm esse conflito. A Anne foi até ele, conversou, ele explicou tudo o que está fazendo. Ela foi até a mãe e falou, veja bem, o Charles não é rei, mas ele vai ser rei. E ele já está trabalhando, ele já tem a corte dele. Ele já tem a tábua redonda. Ele já está mexendo os pauzinhos dele lá porque ele vai ser rei e vai te chutar a qualquer momento, jovem. Não, não foi isso que ela falou. Calma, Panda Mendes, que para a Taurina é isso aí, é golpe. Ah, tá. Aí, o que a Taurina fez? Ela olhou meio assim, do tipo, uhum, é golpe, né? Já ficou com essa pulga atrás da orelha aí. O que aconteceu anos depois? Vamos fazer só um salto para relembrar lá no futuro. Tu está dando espolher da série, Cris. Não, não, no futuro. Eu sei. Depois de Diana morrer, passou-se um tempinho que Elizabeth, que era terminantemente contra o casamento de Charles com Camila lá na adolescência, com o divórcio de Camila, a morte. Mas era um casamento todo marcado. Mas não importa. Ela é a rainha chefe máxima da igreja anglicana e ela é contra terminantemente essas coisas aí. Principalmente com o herdeiro do trono. Ela é cheia das regras com essa parada. Com a Diana viva, não estava tendo como o Charles ser feliz e relaxar. Entendeu? Aquela necessidade dele de ser absorvente da Camila. Mas foi isso que a Elizabeth falou para a Anne. Tipo, você não pode casar enquanto seu marido divórcio. Você ainda está vivo? Exato. Já era o casamento da Elizabeth. Qual é o raciocínio maquiavélico dos populares? É de que a rainha Elizabeth e a monarquia precisava que Diana morresse. para poder Dona Elizabeth autorizar o casamento de Charles com Camila. Todo mundo que acompanha a Família Real sabe que foi isso que aconteceu. Ela precisou fazer um termo de autorização para o casamento dos dois. E aí ele aquietou o facho, não aquietou? Alguém viu ele infernizando a vida dela depois disso? Não, né? Não quer modernizar mais nada. Ele foi viver a vida dele com Camila. Então, o que eu penso aqui? Que a série criou os argumentos para direcionar uma opinião pública bem interessante de que a morte de Diana seria favorável para o bem-estar entre Charles e Elizabeth. Porque Elizabeth pode ter trocado a autorização do casamento de Charles com Camila pelo silêncio dele por um tempinho. Tipo, você fica quieto que eu vou vitorear sim. Eu vou ser vitória sim e eu não vou abrir mão do meu trono não. Então, tu fica quieto e você governe na hora que tiver que governar. Eu duvido que eles tenham falado sobre isso. Falando na série eu duvido. Não, não estou falando na série. Ah, está falando na vida real? Estou falando dos argumentos que a série trouxe. Eu vivo só na vida da série, Cris. Não, estou falando que a série construiu argumentos para possibilitar os pensamentos para os fundamentos. Entendi, entendi. Não vai ter a de Elizabeth meaçando o filho dela no negócio, pelo amor de Deus. É a Elizabeth, né? Sim. Honre a rainha. Todos foram cúmplices desse assassinar. Enfim, a opinião pública fala aí. A série vai e acaba deixando o nosso colo, sabia? Vai. Ela vai achar, você decide. É isso, você que quer. Eu só entrego os fatos e você decide. É isso. Mas, Cris, olha só, estava muito perto da Betinha, da Lilibet, fala assim, sabe de uma coisa que está dando tanto problema e a opinião pública está sendo tão a favor do Charles? Por quê? Charles teve a gravação, mas ninguém sabia de nada. Aí, houve a separação, né? Do Charles e da Diana. Aí, os políticos falaram assim, gente, olha só, precisamos sentar toda a monarquia aqui na nossa frente para falar mal de tudo que está acontecendo. E aí, começou a apontar o dedo. E o Charles, ao invés de baixar a cabeça como a própria rainha fez, falou pra caramba. E aí, a rainha falou assim, Charles parece estar energizado após a separação. Sim. E a galera começou a gostar tanto dos políticos, né? Porque é necessário que os políticos fiquem do lado da monarquia para continuar fazendo a monarquia ficar viva. A energia dele de modernidade é algo que estava sendo bem aceita e é algo que pode dar uma diferenciada. Aí, eles tomam outra pancada, que é a gravação ainda tona. Ele ganha mais força. Essa que é a parada. A Lily Beth senta e pensa assim, ó, eu acho que a resposta está na nossa frente o tempo inteiro, só você não viu. E, cara, parece que está muito assim para ela falar, sabe de uma coisa, eu vou me aposentar e o Charles assume o reinado que ele está pronto. E está todo mundo falando, o Charles está corajoso, o Charles está preparado, o Charles não sei o quê. o que que aconteceu para essa possível decisão de aposentadoria ser dizimada. Essa que é a parada. Ué, a resposta está no próprio episódio 6. A gente viu o 6, né? No próximo. Não, a gente viu o 6. 5 e 6. Isso. Então, a resposta está no 6. Quando ela está conversando com a amante intelectual lá do Filipe. não, não é amante, tadinha. Ela é amante intelectual. Não é amante, a liga. Amante intelectual. Amante intelectual. Ele ama a intelectualidade dela. Mas eu perguntei se era amor aqui num vídeo atrás e você falou que não. Não, que isso. Ué, tá, mas ele disse que é. É, eu tinha falado que era também. Então, quando ela está conversando com essa mulherzinha aí, ela fala, quando você vai ser um monarca, o silêncio de reprimir suas emoções passa a fazer parte do seu DNA. Nossa. E você não se esforça para isso. Isso vira parte de você. O Charles não tem isso. Ele é muito impulsivo e ele é muito emocionado. E ele é muito apaixonado. E o que a Elizabeth entende como necessidade básica para ser rainha da Inglaterra é não ser nada emocionada. Ela aprendeu isso, ela foi ensinada a isso. E o Charles é o extremo oposto dela. Tanto que o Charles que está lá agora governando é muito diferente desse Charles aí da década de 90. O Charles de 2022 é um Charles mais quieto, mais centrado. Será que ele aprendeu a reprimir suas emoções? Será que ele foi ensinado de alguma forma e preparado porque ela viu que existe uma falha? Ela está tão preocupada ali naquele momento em ser rainha, ela não está preparando o filho dela. O filho dela está se preparando sozinho longe. e colocando Camilinha na vida dele, colocando o freio que ele tem ali que é o que faz ele ser impulsivo e emocionado o tempo todo é essa necessidade de ter o impossível, aquilo que ele não pode por conta do casamento, ele pode ter sossegado e ele pode ter ficado mais racional depois disso. Por isso que eu acho que rolou muito ali uma diplomacia, entendeu? Ela rolou uma diplomacia com o filho dela e eles chegaram num acordo. Só pode ter chegado num acordo. porque não é possível. Aquele Charles da década de 90 não é o Charles que está no poder agora. É o outro Charles. Nossa. Mas esse episódio de vocês é interessante porque ele conta... Mas também se passaram 30 anos, né? Ninguém é igual depois de 30 anos. A gente não sabe, né? A gente vai ver. É isso? É interessante porque esse episódio começa em 1917. E é legal pra caramba porque o castelo não muda, mas as pessoas... Tipo, está tudo diferente, né? A estrutura muda, né? As comidinhas, as roupinhas... A mobília é basicamente a mesma. É tudo muito parecido, assim. As rotinas são parecidas também. E as modas, por exemplo? Tipo, o rei está com uma arara no ombro. Gente, as coisas exóticas que o mundo fazia. O mundo fazia muito isso, cara. Era muito cagado. Cara, eu lembro uma vez que meu pai foi fazer um projeto década de 90. Ah, tá? Eu sei que teu pai estava com uma arara no ombro. Não. E o pai foi fazer um projeto tipo, no Pará. Qualquer coisa assim. Década de 90, né? Não tinha fiscalização em lugar nenhum nesse Brasil. E aí, o meu pai trouxe um papagaio. O papagaio da tua infância? É. Trouxe o papagaio porque ele estava fazendo um projeto lá no Pará. E aí, quando ele voltou, ele trouxe o papagaio no avião. Ele trouxe isso. No avião? Catou o papagaio, botou numa gaiolinha lá. Provavelmente alguém deu, né? Sim, sim. Enfim. E aí, ele trouxe o papagaio para a nossa casa. Chegou em casa do nada com o papagaio. A gente falou, gente, do nada, né? Do nada. Do papagaio. Aconteciam as coisas bizarras assim, antigamente, né? Claro que esse antigamente aí é 1917, mas ainda assim... É mais antigamente, né? As chances de acontecer são muito maiores. E aí, não trouxe na gaiola. Já estava no ombro mesmo, né? Era o papagaio. Outro nível. A Dara é outro nível. Cara, e é muito legal a montagem desse episódio porque tem toda uma relação diplomática entre a Rússia e a Inglaterra, né? Diplomática. Mas é. É a diplomacia. Ah, muito fácil você xingar o outro na tua língua quando o outro não entende, não é mesmo? Quem disse que ela não entendeu? Porque a gente ficou nessa discussão aqui. Não, você achou que ela entendeu. Eu falei, calma, não é fantasia, é realidade. Ela não sabe o que é isso. Você falou, não é Game of Thrones a Daenerys fingindo não saber valeriana. Valeriana. Ah, vocês viram com valeriana. Ana falou, eu tenho certeza que ela entendeu o russo pra Daenerys agora ela. Do nada vai virar e vai começar a falar em valeriana. É. Dama Kings. É isso aí. Tá, é isso aí. Eu acho que deveria. Mas eu gostei da construção política da história. É, exato. Porque mistura as coisas ao mesmo tempo e foi um roteiro muito bem amarrado. Tanto do, por isso que eu falo, viu, que tem série que é bom você ver de dois em dois. Porque o roteiro amarrou muito bem esses dois episódios por conta da relação do Felipe com aquele grupo de amigos dele lá. Do Charles com a nossa querida Diana. E todo esse suporte que a rainha tem ali. Político mesmo, diplomático. E o quanto que o Felipe tá afastado disso. O quanto ele tá fazendo a carreira solo dele. É tudo na carrocinha da rainha. É, ele indo. Ela que carrega. Ela que carrega tudo. E assim, ela carregou todos os problemas de todos os familiares. Ela pediu desculpa no quarto episódio. Sim. No quinto episódio é o grande, a grande separação, né? Do príncipe regente. Sim. Então ela carrega também essa responsabilidade de cogitar o agar. Então ela começa a perceber que existe um momento que existe um momento de modernidade onde o casamento não é mais a instituição que ela é vendida, né? Sim. Então o casamento é um casamento líquido. É, isso. As pessoas estão pensando mais nelas e estão se separando mais. Sim. E isso, desde a década de 90 até hoje em dia, tá muito assim. Mas a década de 90 foi a década que teve mais divórcios. É. Realmente, assim, até no Brasil, estatisticamente falando, foi uma década de muitos divórcios mesmo. É. Porque as pessoas saíram daquela rotina tradicionalista de você ter que honrar estes matrimônios, estes contratos, que não faziam o menor sentido pra muita gente, assim. Então foi bem legal, assim, ver esse movimento de todo mundo decidir chutar o balde e falar ah, vou viver minha vida. É. Até o Felipe, né? Ele decidiu sair daquele barragem Ele já fez de tudo nessa vida dele. É, mas ele tava tranquilo. Teoricamente, nas últimas décadas, até ele começar a fazer amizade com a Essazinha, ele tava tranquilo. É. Mas aí conheceu a Essazinha ali de novo, ficou próximo da Essazinha e deu no que deu. Então, é, ele começou a tentar um refúgio pra... É aquele negócio que a gente falou. É, é aquele negócio que ele falou, ele não tinha serventia, né? Ele não tem serventia na vida. Assim como todo mundo da nobreza não tem serventia. Sim. E aí ele começou a caçar... Mas tem várias possibilidades, porque ele é um cara extremamente perseverante. Ele corre atrás, ele estuda, ele sabe muita coisa, né? Um bom giminiano. Mas aí, eu fico muito em dúvida sobre esses discursos que ele faz sobre a serventia dele. Ah. Porque em diversos momentos, lá na infância, lá na primeira temporada de The Crown, o Charles, ele tentava muito se aproximar. E o Charles era um menino muito sensível. Sim. E ele foi um dos maiores incentivadores dele estudar na mesma escola e ter todo o caminho ali, né? Pra ser esse homem que o Charles se tornou. Sim. E o Charles, ele pensa muito como o Philip. Ele estuda muito, ele lê muito, ele pensa nas pessoas, ele pensa no âmbito social, nos impactos do trabalho da monarquia. Se eles dois trabalhassem juntos, o Philip teria um grande papel na formação desse futuro monarca. Sim. Só que, o Philip é muito egoísta. Eu sei que ele tem todo esse conceito, ai, ele é muito legal, ele estuda muito e ele quer conversar e, poxa, a Elizabeth é super fechada, ela tá sempre trabalhando e não dá atenção pra ele. Só que, ele só enxerga a serventia do lado dela. Se ele não tiver uma serventia do lado dela e tem uma rotina dos infernos de ser rainha, a gente vê como ela sofre o tempo todo. Ele não enxerga mais nada em volta dele. E ai, a única opção dele é passar um tempo com um grupo de amigos XYZ que gosta de falar de um monte de coisa. Por que ele não vai passar um tempo com o filho dele? Então, mas existe uma parada que existem algumas pessoas que necessitam de elogio. Ele é esse cara, né? É. Você vê que a esposa do afiliado dele, ela não dá mole. Não, ela barba ovo só. Ela elogia o intelecto dele, ela elogia a sabedoria dele, as coisas que ele descobre. Sim. E ai, ele começa a dar aula pra ela. E é isso, ele só quer alguém elogiando. E ai, você concorda? A família inteira dele, e ai, aquele negócio que até a Elisabeth tava falando, tipo, depois que o Felipe descobriu a origem russa, ele começou a estudar, ele começou a correr atrás, ele começou a ver, ele começou a fazer um negócio, um montão de coisa. E ai, o que as outras mulheres da família falaram? Ah, mas o Felipe sempre foi assim, desse jeito assim, estranho assim, que é um negócio louvável, mas ninguém dá valor ali. Então, mas o Felipe, eu acho que o Charles daria, porque o Charles é igual. É, mas ai vem o ranço do próprio Felipe, porque o Felipe é um doutrinador, e o Charles é um questionador, e nenhum doutrinador gosta de um questionador. É, mas eu acho que é assim, é direcionar toda a sua capacidade também pra aquilo que o seu, a sua vaidade exige, sabe? Ele é um cara muito inteligente, muito bom, e muito, muito bom que eu digo de conhecimento, né? Ele tem toda uma força, uma atitude, naquela temporada lá, do negócio do homem que foi a lua, ele tem todo um interesse, ele sempre teve, né? E o Charles também tem. O Charles também é uma pessoa que estuda, projeta, toca na balança, todos os modelos políticos, questiona, as formações da religião, de não sei o que, são duas pessoas estudiosas, literalmente pai e filho, e aí é aquela parada, tipo, ah não, eu não vou fazer isso aqui não, porque aqui eu não sou a pessoa que é enaltecida, ele que vai ser enaltecido, eu vou estar só ao lado de outro monarca. Sim, inferno, você concordou com isso, sabe? Não é como se estivesse em te obrigado a fazer o negócio, você literalmente aceitou, entendeu? Então, eu não vou muito com a cara do Felipe não, desculpa, eu acho ele muito vaidoso, e eu acho que gente vaidosa demais se perde no personagem. E gemelianos, geralmente, são muito vaidosos e se perdem no personagem. Porque eles têm um milhão de personagens, De personagens. É isso, assim, enfim, pessoas vaidosas ao extremo, desse jeito de tudo tem que ser sobre eles, tudo tem que falar sobre eles, tudo tem que girar em torno deles, e as oportunidades têm que chegar pra eles. É sempre muito assim, sabe? no Felipe, ele precisa estar em evidência. Tanto que lá no início, quando a rainha foi fazer o seu, o seu, como é que fala, coroação, ele arrumou uma penimba absurda, lembra? De que não, ele não ia, ele ia ajoelhar pra ela, imagina, nunca. Como homem. É, ficou em crise existencial durante sei lá quanto tempo, ele é muito vaidoso. Exatamente. Nossa, insuportável, acho insuportável. Aí teve o lance do teste do DNA, eles foram pra Rússia, essa história foi muito legal. Né? Muito. Ai meu Deus, esse povo vive dentro de quatro paredes, trancado, olhando pra parede, assim, né? Fazendo nada. É muita coisa, é muita responsabilidade. É tipo, você passou a vida, a semana, indo de empresa em empresa cortando fita, decorando textos gigantescos pra discursos, né? Pra cada negócio é diferente. Tipo, é uma agenda muito ingrata, cara. Muito. Nossa senhora. Mas sabe o que eu achei interessante? Quando a Anne, a princesa Anne, ela falou assim, tipo, mas eu cumpri todas as minhas obrigações. Eu tinha cinco compromissos por dia durante 22 anos. Por 28 anos. Existe uma cartilha de compromissos que todos eles devem ter. Sim, todos tem um título. Não pode ficar à toa. Não, ninguém vai à toa. Só a Margaret que rasgou essa cartilha de compromissos e falou, eu vou ficar aqui na festa. Não, a Margaret trabalhou pra caramba também. É? É, todo mundo trabalha. Foi isso que a série mostrou. Todo mundo trabalha, né? Eles têm cargos, eles têm funções sociais que eles precisam cumprir pra justificar. Cada um ganha uma poupança, cada um tem um lugar ali bancado pela monarquia pra morar, né? Serviços que são luxuosos da vida deles. Tudo tem preço, né, gente? Não é à toa que tem um bando de primo, um bando de sobrinho, um bando de coisa que fica lá. Casamento da sobrinha tal, casamento do sobrinho não sei o que. E aí vai a mídia. Quer aparecer? Vá trabalhar também. É isso. Mas eu gosto muito da dinâmica que foi criada nesse sexto episódio de fazer o contraponto da história, como ela é contada através dos livros e dos relatos dos historiadores e como a história acontece de fato, né? Por mais que seja traumático pra família essa questão da Rússia e tudo o que aconteceu em 1917, ainda assim, a Elizabeth tem um argumento na ponta da língua baseado em história. Em diplomacia. É assim, você enquanto monarca, você não tem tempo para rivalidades mesquinhas e frívolas, porque a sua vida e as suas decisões impactam guerras, impactam povos. Então você não pode ser vaidoso. E aí, de novo, mais um recado sobre o Felipe e sobre o Charles. São duas pessoas extremamente vaidosas. Você não pode ser assim pra tomar uma decisão que vai mudar o povo, que ele vai mudar o rumo de uma nação. Vai pensar em você, no seu umbigo e naquilo que você quer? Não pode ser assim. Normalmente, líder homem de uma monarquia é assim. Vou te dizer que de democracia também. No Brasil, temos uma longa história. Exatamente. Uma sucessão de líderes vaidosos, todos pensando no seu próprio umbigo e na cor da sua bandeira. O povo que lute, não é mesmo? Mas é sempre assim, né? E a série traz isso muito bem escrito ali, como que o povo é visto como recurso pra eles. Cara, e é muito doido, porque assim, a gente vê a tentativa do Boris Yeltsin de tentar tornar a Rússia um país democrático, sabendo, a gente sabendo que agora o Putin está lá. Está virando a esquina, né? Está virando a esquina. E ele sabe, né? Que existe um perigo eminente acontecendo ali. o tempo inteiro. Não, mas cara, eu fico pensando a Elizabeth em 2021, foi indo agora antes de falecer, olhando a Rússia, entrando em guerra com a Ucrânia, um monte de coisa acontecendo. Ela, meu Deus, de novo isso? E é literalmente cem anos depois. Sabe? Mais uma guerra, mais um problema. Gente, só sossega. Cara, eu clamo pra um dia que a humanidade vai entender que não é justo. Guerra não é justo. Por ideologias, sabe? Não é justo a quantidade de gente que morre por conta disso, né? A quantidade de gente que está lá à frente de batalha, assumindo mortes e assumindo... A cena da morte da família do Kizar. Eu fiquei assim... É desesperador. Nossa, demais. É muito ruim. E aí vê, né, que o livro de história relata que a morte de uma família inteira aconteceu por picuinha de vaidade feminina. É o que está no livro de história. Cara, isso é muito injusto. Só porque tinham duas mulheres. Uma de cada lado que eram primas. Mas é aquele negócio. O que a história mais faz é colocar uma líder mulher fazendo picuinha. Elas não pensam. Elas não são diplomáticas. Elas não são líderes fortes. Sim. Porque a gente voltando ali no flashback e vendo, o rei lê a carta e fala assim, bota na mão da minha esposa pra ter que tomar melhor que eu. Isso daí também é relato histórico. Isso é relato do que estava no diário do Príncipezinho. E aí é engraçado, porque não necessariamente também aquilo ali era real. Não necessariamente aquilo aconteceu. Um diário não é um documento oficial de nada. A pessoa pode simplesmente falar alguma coisa ali. Vai que o menino era, sei lá, mitomaníaco. Não sei. Entendeu? Então tem muitas variáveis. Mas aí a história vai se embasando nisso tudo pra fidelizar e bater o martelo sobre a personalidade das pessoas, sabe? É muito cruel isso. Exatamente. Eu acho muito doido. Doido demais. Cara, a gente tá indo pro sétimo e oitavo episódio dessa quinta temporada de The Crown. Tá quase acabando. Eu acho... A gente vai estar mesmo aqui, gente. Eu acho que o arco de Diana vai ser nesses oitavo... Sétimo e oitavo episódio. Eu acho que é no oitavo. Você acha que é no oitavo? Porque aí o nome e o décimo... É como a Inglaterra se comportou a partir desse... Porque eu tô achando ela quieta demais. Ela tem que dar entrevista dela. Cadê a entrevista, Diana? Entrevista! Cadê a entrevista que mudou o mundo? Que tá aí documentários até hoje rolando. Nossa, mas eles são muito espertos, né? Porque rola a separação e aí eles colocam dois episódios que ela não aparece. Não aparece, gente. Só aparece reagindo. É. Reaction da Diana nesses dois episódios. Bom, a gente vai assistir então o sétimo... O vestido. A gente falou do vestido? Do vestido da vingança dela? Não, famosíssimo esse vestido. Famosíssimo o vestido preto. 10 de 10. A Meghan Markle usou algum vestido parecido em algum momento que as pessoas ficaram Uh, tô vendo um recado aqui, hein? É, I see dead people em todos os lugares agora na família real britânica. Bom, vamos para o sétimo e oitavo episódio. Espero que você vá também. Lembrando que se você já assistiu o sétimo e oitavo episódio já dá uma olhadinha aqui no canal. Provavelmente o vídeo já tá aqui pra vocês. Boa! Lembrando que você pode sempre dar um print no nosso vídeo enquanto assiste. Tenta escolher uma cara que eu tô decente. Vocês escolhem o panda bonitinho e eu toda cagada. Pois é, porque eu tô a maioria das vezes... Aí, tá vendo? Eu tô aqui falando e o panda mesmo tá o quê? Fazendo pose, entendeu? 10 de 10 minha vida. Bom, printa, coloca lá no seu Instagram ou no Twitter usando a hashtag MaratoxinhaTheCrown e marca a gente. Eu quero ver todo mundo assistindo e maratoxinhando junto com a gente. Boa! Beijos! E até a próxima. Tchau! Tchau!